Seis jet skis foram apreendidos em um lago de Goiânia, no Residencial Buena Vista, ali próximo à saída para Guapó. Olha o que estava acontecendo ali. Uma verdadeira pupara, uma verdadeira festa ali acontecendo nessa região. O pessoal estava ali com jet ski, galera com som automotivo. Olha, era uma multidão de pessoas ali quando a fiscalização chegou, a Guarda Civil e também os fiscais da AMA chegaram ali. Uma situação que chama a atenção não só pela aglomeração em época de Covid-19, mas por outros problemas também. O Diogo Moura, que é diretor de fiscalização da AMA, que é a Agência Municipal do Meio Ambiente, ele está ao vivo comigo e vai trazer mais informações sobre essa operação. Diego, é muito boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Bom, conta para a gente, além do problema da Covid, de aglomeração, tem um problema ambiental também ali, né? Exatamente. O problema é gravíssimo, né? Que a AMA, determinação aí do nosso presidente Luan, que essas áreas de preservação ambiental sejam de fato preservadas. E o que acontece, está acontecendo ali nesse local, é um uso inadequado da unidade de conservação. Nossas equipes têm feito um trabalho ali nesse local de orientação da população como não uso, né? Esse lago, ele oferece inclusive riscos aí à população que tomam banho ali pela sua profundidade. E agora eles estão utilizando aí esses jet skis, fazendo ali festas com som automotivo dentro da unidade de conservação e isso não é permitido. A legislação ambiental, ela é clara e a fiscalização ambiental desencadeou aí, nesse final de semana, uma operação com apoio aí da Secretaria de Trânsito, da Guarda Civil Metropolitana. Foi feito aí a apreensão desses equipamentos que são utilizados de maneira irregular, a apreensão dos veículos que estavam naquela ocasião usando ali som automotivo, perturbando aquela vizinhança que já tem sofrido bastante aí com essas aglomerações e foi feito ali a dispersão de todo o pessoal. Agora, o que foi apreendido, né? Os jet skis foram apreendidos, além de carros também, com som automotivo. Exatamente, Aloares. Foi apreendido seis jet skis, dois veículos que estavam sendo utilizados ali com atividade de som automotivo. Foi encontrado duas motos ali com procedência de furto pela Guarda Civil, que foram apreendidas também. Além de várias barracas que o pessoal coloca lá no local para fazer a venda de bebida alcoólica dentro da área do parque, o que não é permitido aqui em nenhum dos nossos parques aqui na capital. Então, nós fizemos ali antes um trabalho de orientação, foi colocada inclusive uma placa que foi retirada há 30 minutos depois que foi colocada pelas nossas equipes. Essas pessoas utilizam esse espaço, levam ali uma grande quantidade de lixo, deixam uma grande quantidade de resíduos aí espalhados dentro do lago, na área de preservação. Nessa ocasião da operação, tiramos aí quase que um caminhão cheio de resíduos depositados por essas pessoas. Então, é uma ação de completa irresponsabilidade por parte desse pessoal que não sabe aí, de fato, respeitar as áreas de preservação ambiental. Até drogas foram encontradas lá também. Exatamente. A Guarda Civil Metropolitana tem feito um trabalho de excelência no combate à criminalidade aqui na nossa capital. Foi recolhido aí entorpecentes que estavam sendo ali utilizados por esse pessoal. Como eu disse, motos, objetos de furto que estavam ali sendo utilizadas. E a fiscalização ambiental recolheu aí esses equipamentos. Esse jet ski, esse movimento que eles estão fazendo na água, eles podem, inclusive, comprometer a barragem que tem ali, onde que passa a rua. Então, nossa equipe técnica vai fazer, está fazendo um estudo. Vamos fazer, intensificar, vamos continuar intensificando a fiscalização e não vamos permitir que essa insanidade aconteça, sobretudo nesse momento em que todos estamos aí trabalhando no combate às aglomerações. Bom, aliás, era isso que eu ia perguntar para você, Diego. Porque já tinham me falado que quando o pessoal utiliza jet ski, as ondas vão batendo ali naquele local que dá o acesso ali e pode derrubar aquela barreira, pode ter um rompimento dessa barragem em função dessa constância de ondas provocadas pelo jet ski. Exatamente isso, Aloares. E essa é a nossa principal preocupação. Porque as pessoas que fazem o uso lá inadequado, elas não têm a gravidade, a noção da gravidade desse problema. Então, a AMA possui um corpo técnico aí gabaritado, que está fazendo ali os estudos para a gente fazer a interferência técnica no local, mas não adianta todo o corpo técnico trabalhar, fazer ali todo tipo de intervenção, se essas pessoas não têm ali a conscientização e param de utilizar jet ski no local que não é permitido. Então, faremos novas operações e nesse local, tanto essa unidade de conservação, como todas as outras que nós temos na nossa capital, não é permitido fazer o uso aí desses equipamentos. Agora, esse local, desde o início da pandemia, tem intensificado a realização de eventos, tanto nesse local, o lago, quanto uma chácara próxima, onde o lago também acaba virando uma extensão dessa festa. Os vizinhos, eles podem continuar denunciando? De que forma, quando perceber esse tipo de movimentação? Exatamente, Lóris. A participação da comunidade, ela é essencial. E essa operação aconteceu por denúncia. Então, nós precisamos que a população continue denunciando através do telefone da AMA, 161, ou através do telefone da Guarda, 153, que as nossas equipes continuarão nesse trabalho de fiscalização. Próximo a esse lago, existe uma chácara. Uma chácara que as pessoas usam também para fazer festas clandestinas. Nós temos ali trabalhado incansavelmente, sobretudo durante as madrugadas, para combater esse tipo de situação aí, nesse momento que a gente está passando. A pandemia ainda não acabou, mas se a gente construir a quatro mãos e cada um assumir a sua responsabilidade, sobretudo ambiental, situações como essas aí não vão acontecer. Agora, é preciso que essas pessoas que moram ali na região, utilizam esse espaço de maneira errada, tenha consciência também.